Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar da caixa de proteção com tomada da WEG. Esse item, fabricado em material anti-chama, associado ao mini disjuntor da WEG, permite com que você proteja seus equipamentos elétricos contra sobrecargas e curtos circuitos. A caixa ela possui entrada para eletroduto na parte superior e inferior, canaleta em todas as direções, pode ser fixada sobre a parede ou na caixinha 4x2, a tomada pode ser retirada para facilitar a instalação, ela tem acabamento brilhante para facilitar a sua limpeza, está disponível em 5 versões com tomada de 20 amperes e também com disjuntor monopolar ou bipolar com tomada de 10 e 20 amperes. Para saber mais, acesse o nosso site, weg.net barra tomadas e siga o nosso Insta, arroba WEG Tomadas. Um abraço!